E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você estar se inscrevendo em nosso canal e estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI aí. Lembrando que todo dia 20 horas tem vídeo novo no canal, então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI aí. Não se esqueça de estar ativando o sininho de notificação, pois só assim quando a gente estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela recebe a notificação e não perde nada do que está acontecendo aqui dentro do canal Oficina GTI aí, certo? Então pessoal, estamos aí começando mais um vídeo, graças a Deus, espero que vocês curtam e espero que vocês comentem também no vídeo aí, certo? Então pessoal, hoje domingão mais uma vez, graças a Deus demos uma descansada, demos mais uma trabalhada no fim do dia já aí E já estamos nos preparando para iniciar a segunda-feira. Que Deus possa abençoar a nossa segunda-feira, que a gente possa começar a semana de pé direito, firme e forte aí, com os objetivos, com as missões, que Deus possa estar provendo em nossas vidas aí, certo? E também quero agradecer a todos vocês que comentam, que assistem o vídeo, que fazem comentário bacana aí no canal. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a todos os likes, ao acompanhamento que está tendo aí no canal. O canal vem crescendo bastante, estamos preparando novidades para vocês até o final do ano. Graças a Deus sempre trabalhamos bastante, mas estamos aí sempre em busca de atender vocês melhor aí. Alguns vídeos podem não estar saindo de um agrado de todos aí, mas saiba que... É necessário. E até o final do ano a gente está bolando um jeito para atender vocês aí melhor, com grandes conteúdos aí, com grandes vídeos aí para vocês e mais novidade aí. Então acompanhe o canal, vem coisa boa para a frente, graças a Deus. E agora à noite eu vou ver se eu respondo os comentários de vocês, deve ter mais de 100 comentários aí da semana passada e da retrasada, que eu não respondi. Vou ver se bato um papo com vocês lá depois. Se devo responder os comentários de hoje também, tudo depende, normalmente eu levo uma hora, uma hora e meia aí, às vezes até duas horas para responder os comentários, quando eu atraso demais aí nas respostas. Mas, como eu sempre digo, acalme seus corações, que a resposta sempre vem. Estou focando mais em dar resposta para vocês aí na tal do YouTube, na tal da plataforma do YouTube, para fazer que o canal cresça e vocês consigam também ter as suas informações. Como eu sempre digo, tem muito vídeo no canal Oficina GTI, tem muita coisa aí, ao longo desse tempo aí que a gente está produzindo conteúdo, elétrica, caburadores, arranque, motores estacionários, motores de montegômia e muitas coisas ainda que ainda virão ao longo do tempo aí. Graças a Deus, estamos só começando o tal do YouTube, a gente está focando aí em achando uma maneira melhor, como eu disse antes, para atender vocês. Não é fácil, porque a gente tem serviço na oficina, graças a Deus, muito serviço na oficina e a gente tem que sempre estar focando aqui. Mas, como a gente trilha um caminho, a gente tem que ter objetivo e a gente tem que ter foco e fé. Fé, ou melhor, fé, foco e objetivo e dificuldades vão ter ao longo do caminho, por isso que a gente tem que perseverar aí sempre em tudo que a gente faça aí, certo? Então, bom finalzinho de domingo para vocês, tenham todos um ótimo começo de semana, que Deus os abençoe grandemente, fiquem todos com Deus, tenham todos uma boa noite e até o próximo vídeo e fui!